Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou trazer um videozinho pra dar umas dicas muito importantes pra esse dia da comunidade que vai acontecer agora nesse final de semana. E também eu vou explicar algumas coisinhas aqui que muita gente fica muito perdida nas lives. Então você também que tá sempre perdidão aí, aproveita esse vídeo pra você entender legalzinho, beleza? Só peço desculpas aí pessoal pelo layout, não tá legal porque eu ainda tô montando, tá? Eu vou montar o layout pro dia da comunidade e o celular aqui tá totalmente fora de esquadro na tela aí. Desculpa por isso, tá? Mas é só pra dar um toque pra vocês aí dessas dicas legais. Bom, estamos aqui no nosso Instagram, rapaziada, que eu sugiro aí que vocês sigam, mas se não quiser seguir, pelo menos vem olhar as coisinhas pra você estar saindo por dentro. E mesmo que você não tenha Instagram, ah Caio, não tem Instagram, dá pra ver do mesmo jeito, tá? Tem do Instagram ou não, é só clicar no link aí que você pegar. O link tá aí na descrição que você vai conseguir ver as coisas, tá? Fica tranquilo. Esse Instagram aqui é só pra ajudar vocês aí a ficar por dentro dos eventos, beleza? Então aqui ó, vai ter o nosso aí o dia da comunidade, vai ser no dia 21, sábado, das 11 horas da manhã às 2 da tarde. E vai ter triplo Dust, essa é a questão aqui de hoje, né? Então esse é um horário local, beleza? No Brasil, dia 21 das 11 às 14. Na Espanha, dia 21 das 11 às 14. Na Alemanha, qualquer lugar do mundo vai ser dia 21 das 11 às 14. Assim como todos os eventos, tá? Todos os eventos tem um horário local padrão aí, que todo lugar é daquele jeito. Mas aí a gente sempre posta pra vocês aqui, pessoal, pra vocês jogarem várias vezes, né? Que é pra quem é Fly, né? Quem não usa Hack, quem não usa Fly, vai jogar só uma vez o horário do seu país. Mas eu sempre posto pra vocês aqui, ó, que a Leila manda pra gente também, o horário pra jogar em vários lugares, tá? Então ó, seu, ó aqui ó, horário de Brasília, tá? Horário de Brasília. É, dia 20, sexta-feira, eu consigo jogar lá em cribate às 18 horas. Por quê? Porque sexta-feira, 18 horas nosso, já é dia 21, 11 horas da manhã lá em cribate, entendeu? Então às vezes tem até pessoas que me criticam aí nos comentários, porque não entende, né? Não entende e critica. Errado isso também, mas tudo bem, eu não contesto. Cada um fala o que quer. Mas é isso, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar em Wellington. Sexta-feira vai ter live nossa aqui, é, às 20 horas que eu vou jogar em Wellington. Então ó lá, ó, Nova Zelândia, Wellington, sexta-feira, 20 horas, tá? Por quê? Porque sexta-feira, 20 horas. Pra gente, já é em Wellington, dia 21, às 11 horas, aonde vai estar começando o evento, tá? Então é isso, pessoal. Cada lugar do mundo existe um horário e a gente adequa esse horário pra nós, pro nosso horário de Brasília, pra gente poder jogar várias vezes, vários eventos, que é o que a gente faz sempre aqui usando o Fly, beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando esse lance de horários pra quem quiser aprender mais sobre isso. Aí você não precisa nem depender de mim, você já vai estar craque aí em saber os horários de cada lugar do mundo, beleza? Mas a ordem é sempre a mesma, o horário mundial é sempre o mesmo. Então tudo sempre vai começar em Kribat, Wellington, Sidney, e tudo sempre vai acabar lá em Honolulu, Samoa, né? O horário mundial é sempre o mesmo, então todos os eventos do mundo vão começar sempre nos mesmos lugares, acabar nos mesmos lugares, né? Só muda aí, às vezes, algum horáriozinho quando muda algum horário de verão, só isso. O resto vai ser sempre igual, sempre a mesma coisa. E com isso, pessoal, olhando aqui no nosso Instagram, que já tá sempre mastigadinho, ou você assistindo vídeo, criando aí pra você sua própria listinha e tal, você pode fazer planejamentos, tá? Então, por exemplo, assim, você pode começar a jogar na sexta-feira em Kribat, por exemplo. Mas não é um lugar que eu gosto muito, tá? Eu sempre prefiro Wellington. Mas você pode começar em Kribat. Aí Kribat acabou nove horas, nove horas acabou. Aí você sabe, você já sabe disso, hein? Já expliquei todo dia que existe um cooldown, existe um soft ban, que é o tempo que você tem que esperar pra sair do último lugar e ir pro próximo, né? Que são de duas horas. De um país pro outro, sempre duas horas, tá? Então, Kribat acabou às nove. Duas horas de cooldown, dez, onze. Você pode jogar de novo em outro lugar às onze horas, tá? Ah, Caio, vou pra Wellington. Não, onze horas acabou já em Wellington, né? Ah, vou pra Sydney. Sydney começou às dez, perdeu uma horinha. Então, o que que compensa? Você ir pro Japão ou Coreia, que lá começa às onze. Então, dá pra você jogar em Kribat às três horas e jogar no Japão às três horas. Se você for querer madrugar, né? No Japão aí acaba duas horas da manhã. Lá pras quatro horas você já pode jogar de novo em outro lugar. E por aí vai. E com isso você consegue fazer um planejamento de jogar muito, tá? Eu nunca faço esse tipo de vídeo de dica pra evento assim. Mas por que que eu tô fazendo hoje? Porque o bônus é triplo Stardust, pessoal. Stardust é uma coisa que todo mundo precisa. Mesmo quem já tem muito, se uma hora resolver gastar, vai acabar. Então, Stardust, quanto mais melhor. Stardust é muito importante. E triplo Stardust é muita coisa. Vou passar pra vocês já já. Então, façam esse planejamento, beleza? Por exemplo, eu, Caio. Eu vou jogar em Wellington. Acaba às onze. É onze. Doze e uma. Uma hora da manhã eu posso jogar de novo. E aí eu vou jogar, provavelmente, em Taiwan. Mas Caio, Taiwan começou meia-noite. Você vai perder uma hora. Sim, eu vou jogar só duas horinhas em Taiwan na sexta-feira. Já no sábado, eu vou começar em algum lugar. Hora que acabar, conta duas horas. Começa em outro. Hora que acabar, conta mais duas horas. De cooldown, começa em outro. E no sábado, aí, dá pra jogar em vários lugares, beleza? Então, vocês podem ver no nosso Instagram, pessoal. Todos os eventos a gente posta pra vocês. Que hora que vai ser no horário de Brasília, em cada lugar do mundo. Pra que vocês possam aproveitar aí, ó. Jogar o máximo possível todos os eventos. Também você saber que hora começa em cada lugar. Pra você jogar no dia anterior. Isso pra fly, beleza? Então, quem quiser acompanha aí o nosso Instagram. Segue lá pra você estar sempre por dentro. Bom, beleza. Vocês entenderam os horários aí já. Agora vocês podem fazer um planejamento aí pra jogar várias vezes. Fazer muita Dust, né? Dá pra fazer muita, muita mesmo Stardust. Mesmo você que é canela, tá? E vai jogar só no Brasil aquelas três horas. Nessas três horas dá pra fazer muita Dust. E aí, o que acontece, pessoal? Sempre que vai ter um evento, assim, de muita poeira estelar, né? Principalmente triplo. Eu sempre falo pra vocês juntar a missão de Pokémon que dá mais Stardust. Não vou entrar muito nesse mérito aqui. Mas também vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Que eu ensino você a fazer muita Stardust. Principalmente com esses Pokémons que tem uma taxa maior, tá? Mas, enfim. Esse mês não teve nenhuma missão deles, né? Que qual que é o lance disso? É a gente fazer missão daquele Pokémon que dá mais Dust. Guardar 100 missões no Limbo. E aí, dentro desse evento aqui, pegar essas 100 missões, né? Capturar esses 100 Pokémons aí que dão mais Dust dentro do evento que tá triplo, né? Cairo, não entendi. Assiste o vídeo lá que você vai entender. Só que, infelizmente, pessoal, as missões desse mês agora de maio, né? Eu olhei todas. Não tem nenhuma missão de um Pokémon que dá mais Dust. Não tem nenhuma missão de evolução. Nada. Nada. Aí eu esperei esse evento aquático pra ver se nele teria uma missão de Shelder ou de algum outro. Também nada, rapaziada. Não veio nenhuma missão legal. Então, não tem missão pra fazer pra esse dia, infelizmente. O que você pode fazer é fazer 100 missões de qualquer um. Deixa 100 Pokémon aleatórios. Qualquer um guarda 100 no Limbo pra você capturar dentro do dia da comunidade. Porque, querendo ou não, 100 Pokémon já é 100 Pokémon a mais, que já é mais 45 mil de Stardust. Então, também não é tão ruim, né? Por que, Caio? Porque cada Pokémon dá 100 de Stardust. Então, cada Geodude 100 de Stardust. Triplo Dust vai estar 300. Se você explorar o Star Piece, mais 150. 450. Então, cada Pokémon 450 de Stardust, né? E 100 Pokémons, 45 mil. Então, já ajuda um pouquinho mais também. Agora, as pessoas que foram muito pacientes aí, né? Daquela outra vez, eu avisei pra guardar 100 missões de Parasect. Então, quem guardou até hoje, que tem um pessoal que guardou, vai se dar muito bem, né? Eu fui um dos que não guardei. Acabei pegando num dobro Dust. Então, eu também não tenho. Então, qualquer Pokémon que você guardar aí, 100 das missões, coisa linda. Caio, não sei o que é isso. Assiste o vídeo lá na descrição pra você entender aí o que é esse Limbo de Missões. E aí, começa a entrar a jogabilidade de qualquer um, rapaziada. Então, por exemplo. Eu vi pessoas que jogam mais tranquilas e dentro de uma hora, ela faz aí em torno de 200 Pokémons. Então, 200 vezes 450 dá 90 mil de Stardust. Essa pessoa vai fazer 90 mil de Stardust por hora. Tem umas pessoas que jogam bem mais na pegada, pega em torno aí de 500 Pokémons. Então, 500 vezes 450 dá 225 mil. A pessoa vai fazer a cada hora 225 mil de Stardust. É uma boa quantia. E tem um pessoal extremamente hardcore aí que joga focadaço na pegada, joga muito. Falando que pega 800 Pokémons por hora. Então, 800 Pokémons vezes 450. 360 mil, cara. 360 mil de Stardust em uma hora. Vezes as três horas do evento. 1 milhão e 80 mil. Então, dentro de um eventinho, 1 milhão de Dust, cara. Se jogar vários locais, cara, coisa linda demais. E lógico, tem pessoas que pegam mais que isso. Tem pessoas que pegam bem menos. Vai da jogabilidade de cada um. Eu não sei quantos Pokémons eu pego por hora porque eu nunca parei pra ver isso. Então, eu não faço a menor ideia. Mas eu quero pelo menos fazer uns 5 milhões de Stardust nesse evento aí. Entre sexta e sábado, jogando em mais lugares, eu pretendo fazer pelo menos uns 5 milhões de Dust. É a minha meta. Aí vai da sua meta, vai de cada um. Então, faça o seu planejamento com os horários, com a quantidade de Pokémon que você pega por hora. Se der, ajunte algumas missões a mais. E uma outra coisa muito legal também, pessoal, é aproveitar ovos, tá? O triplo Dust é só em captura. Não é em chocar ovos. Chocar o ovo é só a Dustzinha normal. Mas, o que eu sugiro? Você já vai estar com a Star Piece ligada farmando. Aproveite ela e choque os ovos que dão mais Stardust. Também vai ajudar a crescer sua poeira estelar aí. Ovos de 10 e ovos de 12, tá? Tanto o ovo de 10 quanto o ovo de 12. Choque eles dentro da Star Piece que eles já dão uma Dust maior. Vai vir melhor ainda. Eu vou fazer isso. Eu juntei 12 ovos de 10. Coisa linda. Agora, se você fala assim, Caio, até eu pegar o ovo de 10, vai demorar. Compensa mais pegar os de 12, tá? Os de 12, basta você fazer 6 recrutas, mata ele rapidinho, faz o líder. O líder dá um ovo de 12 e junta 12. Tá, lógico. Tem que ter espaço lá, né? Não pode ter ovo lá. Beleza? É uma outra dica também. Então, é isso aí, pessoal. A dica que eu queria dar pra vocês, né? Queria que tivesse tido esse mês ou em algum evento, alguma missão desses aí que dão mais Stardust. Valeu, Ellison. Pra gente poder ter guardado no limbo e fazer muito mais Stardust. Mas não teve esse mês, infelizmente, né? Então, é só formar mesmo, chocar o ovo e juntar qualquer coisa. E queria dar essa dica pra vocês, principalmente porque nas lives o pessoal fica muito perdido. O que é isso de limbo de missão? Como assim mais Dust? Como é que você já tá jogando na sexta? O evento é sábado, não faz sentido, né? O pessoal fica muito perdidaço aí. Então, é um vídeo aí mais de dica pra você entender como é que funciona a coisa que a gente faz aqui. E não ficar perdido. E também a dica aí dos horários pra vocês poderem se programar e jogar em vários lugares, beleza? Que assim, vocês olhando aí, vocês vão estar cientes do que fazer. É só calcular isso. Que hora acabou? Duas horas sem fazer nada pra poder começar em outro. Aí o planejamento é com você, dos seus horários aí. E só pra fechar o vídeo, pessoal, eu quero pedir que quem puder se inscrever no canal, agradeço muito. E também não se esqueçam que tá tendo aqui no canal, tá tendo um sorteio do ingresso da GoFest, tá tendo um sorteio de uma chave do PG Sharp pago. Tá tendo um sorteio de uma conta level 40 e tá tendo um sorteio de um troféu do canal que tem a ver com essas imagens que vocês estão vendo aí. Então pega no meu canal aqui um dos últimos vídeos, o vídeo do sorteio, assiste lá pra você poder estar participando, beleza? Gente, vejo vocês sexta-feira, 8 horas da noite em Wellington, na live que a gente vai estar jogando aí junto, beleza? E quem for jogar em Sydney mais tarde, vocês já viram o horário aí também. Valeu, é nóis, fui, tchau, muita Dust pra vocês!